E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E começaram a falar em outras línguas. 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 Amém. 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 Leitura... Leitura do livro do Gênesis. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias o Senhor disse a Abraham, O glamour contra Sodoma, Gomorra, cresceu e agradou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao glamour que chegou até mim. Partindo dali ou dois homens, decidiu-se a Sodoma enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então aproximando-se disse a Abraham, Vais realmente exterminar o justo como o Coríntio? Se eu houvesse cinquenta justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não culparia-se no teu lugar por causa dos cinquenta justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo mover o justo como o Coríntio, como se o justo fosse o pau ao íntimo. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu, se eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos, Pouparia por causa deles a cidade riqueza? Abraão perseguiu dizendo, Estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, e eu que sou forte e cinza. Se dois cinquenta justos faltassem cinco, destruirias por causa dos cinco a cidade riqueza? O Senhor respondeu, não destruiria se achasse ali quarenta e cinco justos. Insistiu ainda Abraão e disse, E se eu houvesse cinquenta, ele respondeu, E se eu houvesse quarenta, ele respondeu, Por causa dos quarenta não o faria. Abraão tornou-lhe a insistir, Não sem risco, e também, ou meu Senhor, se ainda falo, E se eu houvesse apenas trinta justos? Ele respondeu, Também não faria se encontrasse trinta? Tornou Abraão a insistir, Já que ele atrevia a falar a meu Senhor, e se houvesse vinte justos? Ele respondeu, Não a iria destruir por causa dos vinte. Abraão disse, Se o meu Senhor não ser rico, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas dez? Ele respondeu, Por causa dos dez não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. 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 Oh Senhor, que coração tudo graça, porque ouvires as palavras do meu Paios. Perante os vossos anjos nunca falamos, e entre o vosso vento vou mostrar-me, naquele dia eu gritei, Vós me escutaste, oh Senhor. Eu agradeço o vosso amor, o vosso verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia eu gritei, vós me escutaste, eu me escutaste o vigor da minha alma. Naquele dia eu gritei, vós me escutaste, oh Senhor. Eu agradeço o vosso amor, o vosso verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia eu gritei, vós me escutaste, eu me escutaste, eu me escutaste, eu me escutaste, oh Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas glória aos pobres, que longe reconhece os orgulhosos. No meio, no meio, no meio da minha raça e caminhar, com as formas de paz, vai se tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, e morrem em destino contra mim, variety das pela twenty-feira. De jazz, 249, o que vós me escutaste, eu me escutaste, ou me escutaste. Compreçada, ó Senhor, vossa bondade é glória a sempre. Pelos pés não deixem acabada esta obra que fizeram vossas mãos. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 ontem, hoje e sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre, aleluia! O nome de Jesus é bendito. O nome de Jesus é adorado, glorificado, na terra e no céu. Por mim, na verdade, no nome de Jesus, todos nós encontramos graças, todos nós encontramos com Deus na reação. Se ontem as portas do inferno estão abertas para a mulher, todos os homens e mulheres de vontade, todos os homens e mulheres, pecadores e pecadoras, se ontem o seno estava aberto, para de lá sair chuva e chove, a fim de consumir Sodoma e Gomorra, e de vaco eles foram consumidos, porque lá na cidade de Gomorra e Sodoma, havia, estava assumido um clavô, da impiedade, de todo tipo de pecados. Hoje, em Cristo, o céu se fechou, para fazer descer, chover, chuva e chove, sobre todos nós, sobre os nossos pecados. Hoje, o céu se abriu, para que a terra suma, e a terra baixou, para haver uma cilindria, uma harmonia. O Deus distante se tornou Deus presente. O Deus que liga, se tornou o nosso amigo, e Ele conversa conosco, vem ao nosso encontro, Ele se identifica conosco, Ele vacina nas nossas dores, nas nossas tristezas, nas nossas mágoas, nas nossas revoltas. O Deus que nos quer visitar com Jesus Cristo, é um Deus amor, é um Deus abado, Pai nosso. Um Pai que não é individualizado, é um Pai contemido. É um Pai que todos amam com amor de Pai, e com amor de irmão. É um Deus que prevê todas as nossas necessidades. É um Deus que escuta os nossos favores, as nossas namorias, é um Deus que está conosco, e não só está conosco, mas também Ele ouve as preces dos seus filhos, ouve meu livro, ouve as preces dos pais que os filhos, e ouve as preces dos avós que os filhos, ouve as preces da igreja. porque Ele é um Pai, não é um padrão. E ainda que eu fosse, Ele assumiria o papel de Pai, e aquele Pai ideológico, no caso do livro. Ou seja, o nosso Deus, de facto é um Deus que se faz presente na vida de todos os homens e mulheres que o buscam do coração sem ser. É por isso que Jesus, no Evangelho, Ele nos ensina a nos dirigirmos de uma forma perfeita e completa a esse Deus, de quem nós viemos e para quem nós um dia iremos. de quem nós esperávamos receber bênçãos e graças. Olhe o que acontece na primeira leitura, tirada do texto do livro dos Gênesis. Deus aparece na vida de Abraão e caminha com ele. E um Deus que desabafa também, que conversa com Abraão, nunca aconteceu um Deus sair lá da sua terra, da sua glória, da sua majestade, vem ali conversar com Abraão, como um ser mortal. E ali, Deus que cresce na vivência também a sua insatisfação pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Eu vou destruir essa cidade. Mas abri Abraão como um intercessor conversando com Deus. Geral, Deus, tu vai destruir só o nome do amor? Tu vai destruir a comunidade do Espírito Federal pequeno? Por causa desses injustos? Desses criminosos que estão ali? Desses burlões? Desses fafarões? Desses venidosos? Senhor, tu vai permitir-lhes os justos que vivem do liberal fiel, moram também? Sejam queimados com a chuva de choque? Não pode, Senhor. Tenha compaixão com esses agentes. Tem a compaixão com os justos que estão ali naquelas idades. Tem a compaixão daqueles que pensam de mulheres que são um lugar pequenos injustiçados? Injustiçadas. Quantas mulheres estão sendo injustiçadas? Quantos homens estão sendo injustiçados? Quantos pais estão sendo injustiçados choram noite e dia por causa dos seus filhos? Quantos avós estão chorando noites e dias por causa dos seus velhos? O Senhor vai permitir que essas avós continuem chorando, continuem sofrendo a vida inteira? Não, Senhor. O Senhor é justo, juiz. O Senhor juzga as pessoas, por favor. Acordai, Senhor, a vossa misericórdia e a vossa ternura e a vossa bondade. Então, numa forma muito matemática, Abraão começa a lançar números. Senhor, e se não houver cinquenta juzgos, o Senhor vai destruir a cidade do Rio Grande do Quente? Escreve o Rio Grande do Quente? Não. Se houver cinquenta juzgos, não vou destruir a cidade do Rio Grande do Quente. E se dos cinquenta faltarem cinco? Não vou destruir. Por causa dos quarenta e cinco juzgos, eu vou salvar o Rio Grande do Quente. E se faltar dez? Tem uma tensão de quarenta? Não vou destruir. E se faltar trinta e cinco? Não vou destruir. E se tiver trinta só? E se tiver vinte? E se tiver quinze? Se tiver dez? Vai destruir? O Senhor não destrói a cidade. Não destrói a nossa região. Não destrói o nosso destino em função desses dez juzgos que estão aqui. Mas agora, quem são esses juzgos? Onde nós vamos encontrá-los? Como nos tornámos justos? Meus irmãos e minhas irmãs, só uma forma de nos tornámos justos. É aprender com Jesus a forma de nos dirigirmos a Deus nosso Pai. Porque por nós mesmo ninguém sobrevive. E é por isso que aquele discípulo, no nosso lugar, foi ao encontro de Jesus e suplicou. Ele viu como Jesus pesava. A forma de como Jesus se dirigia até o seu Pai. Era, de fato, uma relação íntima. Jesus, ele cantava todos os seus assuntos com Deus seu Pai. Não havia segredos. E a oração de Jesus, a relação de Jesus com o seu Pai é uma relação franca, profunda, transparente, honesta, coerente e persistente. E aqueles homens viram a forma como Jesus pesava. Era diferente da forma como os judeus pesavam. Como os fariseus pesavam. Os sumo sacerdotes pesavam. Os sumo sacerdotes, eles sabiam todo tipo de oração. Os sábios, os 150 sábios, eles o sabiam melhor. Mas Jesus não. Não vai para mim. Quando você rezar, não use de muitas palavras. Dirá a versão de Mateus. Hoje, estamos seguindo a versão mais computadora e nosso. Quando você rezar, diga. O Pai nosso que estás no céu. Vem de nós o teu rei. Mateus acrescenta essa parte. Mas, Lucas, ele vai apenas aos objetivos. Começa por dizer. Pai santificado seja o teu nome. Primeiro. Não coloca o que estás no céu. Seja feita a tua vontade, assim da terra como no céu. Não coloca essa parte. Mas, Mateus, ele dá esse promenor. Por quê? Porque Deus está no céu, está na terra, está em outro lugar. Quando diz. Venha a nós o teu rei. Está dizendo. A glória, o poder, a majestade, a santificação e a santidade. Deixam sobre nós. Que estás no céu. É justamente no lugar onde Deus mora. E quando atraímos no lugar onde Deus mora, significa que a glória, o poder, a majestade, entrarão na nossa casa, na nossa vida, nos nossos dados, na nossa família. E fará com que essa glória fará com que nós sufraremos o mal. E então sejamos uma família. A tua vontade se faça assim na terra como no céu. A tua, não a minha vontade. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E não nós façamos a vontade dEle. Estamos colocando justamente a charua em frente dos ossos. Pelo contrário. O charua deve estar atrás. Deus é Deus. Porque o céu é Deus. Nós queremos saber fazer a vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade ao Pai. Lembrem-se da oração que Jesus dirige a Ele. A vontade dEle é que o cálice passasse. Senhor, se possível, deixa que esse cálice passe adiante. Porém, não se passa a minha vontade, mas sim a tua vontade. Qual é a vontade dEle? A vontade de Deus e de nosso Pai é que Jesus sepultasse os nossos pecados no batismo. E que com Ele também nós fôssemos sepultados. Afim de que ressuscitemos, possamos ressuscitar com Ele. É por isso que Jesus Cristo recebe o nome acima de todos os nomes. É por isso que Jesus Cristo recebe o nome acima de todos os nomes. É por isso que o nome de Jesus é digno de honra e glória pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque Ele é o homem que sobe justamente colocar em prática a vontade de poder ser Pai. E criou essa relação Pai, Filho e Pai. Que não dá ovo. Que não dá escorpião no lugar de ovo. Que não dá pedra no lugar de pão. É o Pai que providencia todas as necessidades dos filhos e necessidades reais. E no Evangelho, Jesus volta. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, não dará mais boas àqueles que nos pedem. Portanto, pedir e receber eles. Bater a porta e a porta se abrirá. Jesus está nos chamando a pedição a duas realidades. A primeira, a confiança em Deus. Esse Deus que é o nosso Pai. Que providencia o nome de cada um. O Deus que nos perdoa os nossos pecados. Mas, realmente, que nos perdoa os nossos pecados, não nos perdoa. Esse outro lugar é a persistência, a persistência. A nossa oração precisa ser persistente. Muitos lembram de dizer que não nos façam. Desistimos façam. Mas, nesse jeito, reza, reza aí. Como assim, uma pessoa que tem que fazer. Resultando, mas o Senhor não está ouvindo. O Senhor não me atende. Então, eu estou desfacitado para a igreja. Eu, agora, não quero mais a igreja católica. Vou falar da igreja. Porque, na igreja católica, Deus não me atende. Parece que o Deus melhor está na parte da igreja. Chega lá pior e Ele está ali. É falta da persistência. Da confiança. É falta de nós ganhámos vergonha na cara e dizer, Deus é Deus e eu deus ser adoradores. Que é a verdade que Deus te realiza acima de tudo. E não a minha vontade. Assim como Cristo foi fiel à palavra que Ele recebeu do Seu Pai e Ele nos lhe transmitiu na fidelidade. E Ele nos lhe ensinou de uma forma mais lúdica e familiar. Sem texto. Sem texto de consciência, sem nada. Assim também nós devemos assumir essa palavra e sermos portadores e portadoras dela. A todos os nossos irmãos e irmãs. É por isso que neste ambiente que, das certas missões populares, que a nossa gozeza, graças a Deus, está vivendo neste dia, nós precisávamos assumir como primeiro novos adorados. Que vão junto de Deus, intercedendo pelo povo. Segundo, nós devemos ser homens e mulheres de oração, persistentes, não desanimado fácil. Terceiro, nós precisamos ser homens e mulheres de misericórdia e do perdão. Quanto, nós precisávamos pedir ao Senhor que ele nos livre de toda tentação. Que ele nos livre do mal. Porque nós somos rágeis. Nós podemos cair no desânimo. Nós podemos cair na tentação e dar um chute no balde, desistir de tudo, até da própria vida. Quanto, nossos irmãos e irmãs se suicidarem. Talvez ali, no lugar inteiro, não teria havido um caso de um suicídio. Mas vocês sabem, e já ouviram várias vezes. Falaram, ah, tal pessoa tem parecido com o suicídio. Não sei o quê, que desistiu de viver. Desistiu de viver por quê? Porque ele se esqueceu. Existe um Deus que é Pai, que guida de nós. Existe um Deus que é Pai, que atende todas as nossas súplicas. Existe um Deus que é Pai, que é misericordioso e convocido. Existe um Deus que nos criou as suas mãos de semelhança. E ele nos quer, junto de si. É justamente isso que Jesus Cristo vai trazer para nós. É isso que Jesus Cristo significa para nós. E é isso também que você ou o Cristo deve significar para os seus irmãos e para as suas irmãs. Que cada um de nós seja portador e portadora deste Jesus Cristo e o Senhor. Para a glória de Deus nosso Pai. Amém. Creio em Deus. Pai. 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 Senhor, por todas as mãos desse sacrifício, para a glória do Seu nome, para a glória do Seu nome, para a glória do Seu nome, e para a glória do Seu nome, e para a glória do Seu nome. Senhor, eu paro de todos, que recebemos de Vossa bondade e pra sempre mais saudade. Fazendo que estes sagrados mistérios, pela graça, pela força da Vossa graça, nos santifiquem da vida presente e nos conduzam a alegria eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja por vosso nome. Amém. Oди-nos. Amém. O coração e o céu ao alto. O nosso coração e o céu a Deus. O que�nante-nos dê o inferno ao nosso Deus. Amém. O nosso Deus Yup. O번ANEdou-nos a sagrados de Boa CB Sobre tudo das libras e verdadeiras, que existís nos livros, antes de todo o tempo e permaneceses para sempre habitantes de uma vez que eles seremos de uma cidade necessita, Más por aqui sois o Deus de bondade e a ponci de vida, fizeste a todas as costas para o que eles irem, que são das vossas criaturas, e é o que nos alegará com a vossa luz. O negra nos atrai com a voz da voz. Eis, pois, diante de vós todos os anos, o sérgio glorificam-se em César, contemplando a vossa glória. Conceder com eles também nós, e por nossa voz, tudo que viás-nos, cebamos o vosso nome, dizendo-lhe a obra sobre vós. Santo, 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 Senhor, Deus me cresce, o sérgio da terra, contemplando a vossa glória. Consenta as alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, consenta as alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza para santa, santa e amor, que fizeste todas as coisas. Criaste-te o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiaste todo o universo, para que, servindo a vossa criatura, nominastes toda a criatura. Enquanto para a sua igreja trazeram ao vosso mestrado, não os abandonastes ao poder da morte, mas a ponte, que provestes com vontade, para que, ao procurarmos, nos pudessem encontrar. Socorrei com vontade de seguir vosso uso. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens herdeiros e os instituísticos pelos profetas das frases da salvação. Lita-lhe o Pai Santo, amaste-lhe o Mundo, que chegará à virtude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o vosso salvo a todos. Por amor, pois enviaste-lhe o nosso Filho. O meu poder é o homem conseguido o Espírito Santo, da Santa Maria, que nos ensinou a proteção humana e a Deus do pecado. Anunciou aos pecadores e aos paulores a salvação, aos oprimidos, à liberdade e aos serviços da união. Para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e ressuscitando os mortos, venceu a morte e a nova vida. Jesus Cristo, que nos nos brinda como a sua alma, que a fim de não mais doermos para nós, mas farei, e por nós morrer e ressuscitou, enviando a vossa Mãe o Espírito Santo, como o terceiro dom aos vossos que és, para santificar todas as coisas levando a vida da sua obra. Santificar o Espírito e o dono do nosso Espírito. Com isso, nós nos suplicamos que o mesmo Espírito Santo santifique-se as ofendas, a fim de que se tome para o nosso corpo e os santos de Jesus Cristo, os vossos filhos e os nossos, a celebrarmos esta grande espécie de quem nos deixou ensinando a sua interna aliança. Santificar-se nação de quem é que a Mãe o Espírito, quando o Mó chegou a hora e que o vosso Pai seja glorificado e nos amamos o Seu Espírito Santo junto a mãos até o Filho, enquanto se amam a Ele como o Pão. Deu graça no seu cativo e o Deu ao seu discípulo dizendo, Tomai todos e a Mãe Isto é o meu corpo e se amitei por vós. Igual o Mó, confia na ceia com um cálice em suas mãos e o abraço e o Senhor e o Senhor dizia, Tomai todos e o Deu e deixei o próprio Senhor do Sangre, o Sangre da nova e terra dança será derramado por Deus e por todos para a missão dos pecados. Fazem isto e lembrem e o nome do Amor. para clamarmos a sua ressurreição e exceção a vossa dirige esperanto de sua vida gloriosa nós nos oferecemos seu corpo e sangue sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro e recebeu a ser uma nossa alegria e agradeço a voluntária do sacrifício do Deus e da vossa igreja e conceder aos irmãos paz e paz e mesmo cálice do mesmo pão que reunimos pelo Espírito Santo e do nosso corpo nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o amor da vossa glória fazei de nós o sacrifício do amor que adora o Pai e adora-nos de todos pelos quais nos oferecemos esse sacrifício o vosso ser o Papa Francisco o vosso bispo é o Francisco os bispos do mundo inteiro, os três bispos e todos os bispos os missionários e missionárias da nossa comunidade os clientes que todos estabelecem o sacrifício o povo que nos pertence e todos aqueles que nos procuram que o coração se quiser o lembra-nos, ó Pai, dos vossos filhos e os bispos do mundo inteiro, a vontade do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais o vós conhecestes a terra a todos os saciarem a nossa glória e a todos nós nossos filhos e filhas nos concederam o Pai da bondade e o abismo na glória de Deus com os apóstolos e todos os santos possamos dar essa benécia interna do nosso reino onde com todas as criaturas libertas a confusão do pecado e a morte os glorificareis nos tudo Cristo nosso Senhor o abismo na glória de Deus e o abismo na glória de Deus e o abismo na glória de Deus e o abismo na glória de Deus por Cristo, como Cristo e Cristo a voz do Pai do Pai do Poderoso nominado do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre a maior porque nos chamamos de São Espírito a Deus desejamos como Jesus nos ensinou Pai nosso que está nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu ou por nós que cada dia nos doidos perdoai as nossas ofensas assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido eu não te deixei de sair de pecação mas a ligar e de tomar o caminho lembrando-nos de aproximar-nos ao Pai e a Deus hoje a vossa paz a julgar-nos para a vossa misericórdia sejam sempre amigos do pecado e do outro atribuição enquanto descansa aguardamos a vida de Cristo o nosso salto da cor 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 o Senhor Jesus Cristo que disseste aos Vossos apóstolos deixe-nos a paz que dê-nos a minha paz muito dos nossos pecados mas até que a minha vossa igreja dá-nos ao Senhor segundo o vosso desejo a paz e a unidade vosso sabedores com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor que eu sinto com o vosso com o amor de Cristo nos uniu por reino de Deus que te dá esse pecado ao mundo em liberdade de nós por reino de Deus que te dá esse pecado ao mundo em liberdade de nós por reino de Deus que te dá esse pecado ao mundo dá-nos a paz felizes os novidados prazeres do Senhor e os poderes de Deus que se admitiram ao pecado ao mundo Senhor, a reino de Deus que te dá esse pecado ao mundo mais de Deus com a palavra e a salvação ao Senhor que te pegue a externo e procura a gente encontrar com a porta do teu coração mais a mim e os que teus dois e por isso vamos ao encontro deste Deus com o Espírito Santo em comum número 691 número 691 ao recebendo o Senhor tua presença sagrada e o nome de Deus é proclama teu amor é proclama teu amor é proclama tua corada Foi tão sincero louvor Frota, serente e cantada Em um lugar que encontrou Sem fim de arco a estrada Desarmar em a estandaria E descansei Neste chão é terra santa Irmão Deus Venha mora em conta, vem Venham todos E renova a esperança Do Senhor Conte o Deus do Pai E o Espírito Santo Mesa de nós o seu Que derra mais Seu santo Dá-nos Jesus Seu poder Te levantou a seguir E renova a ser Que derra mais E renova a ser Que derra mais E renova a ser Que derra mais Venha mora em conta, vem Venham todos E renova a esperança No Senhor No Senhor Por onde ter sido o dia dos avós Então Os missionários da nossa capela Prepararam uma sigela de prancha Para todos os avós Então a gente gostaria de pedir Que todos os vovôs e todas as vovós Que viessem aqui à frente E todos os vovôs Que adoram o Brasil Que adoram o Brasil E a gente gostaria de pedir A gente gostaria de pedir Que adoram o Brasil Que adoram o Brasil Graças a Deus Por esta vida Tenho o bem E o bem E o bem E o bem E o bem Graças a Deus Pela dor, pelo meu amor Pela dor, pelo meu amor Temos as bênçãos bem amadas Pela dor, pela missão E as graças regrindadas, graças do tempo perdão. 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Vai, vai missionar com o Senhor. Vai para o mês. Pegar a boa nova. Uma boa noite a todos. E vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. E vamos em paz. E as graças regrindadas, graças do tempo perdão. Amorita como Amorita como Amorita como Amorita como